Quis escrever um poema onde coercem os teus olhos, a tua boca, os teus braços, as tuas pernas, mas não consegui. És demasiado grande para espaços fechados e as palavras demasiado pequenas. Depois olhei a rua da janela, o sol, as gaivotas com restos de mar nas suas penas, e imaginei todos os cantos do teu corpo, onde sonhei fazer poemas. Concei a caneta e percebi, nenhum horizonte cabe nas margens do papel, e o poema encurtou, até caber no meu peito, tu. Amém. 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 Amém.